Olá, tudo bem? Será que vale a pena os objetivos que você tem? Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Nós temos que estabelecer objetivos que vale a pena a gente brigar por eles, porque se for objetivo pequeno, não vale, não faz diferença. Então, pensando grande, pensando desse jeito, o que você faria que você não está fazendo? Ou que você deixaria de fazer o que você está fazendo? Eu vou ensinar para você aqui agora, vou conversar com você sobre como transformar um sonho numa meta e uma meta na realidade. Você sabe qual é a diferença entre um sonho e uma meta? É uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não é meta, é sonho. Sabe aquele livro que você tem empoeirado na prateleira, que você disse que algum dia, quando você tiver tempo, você vai lê-lo? Você adquiriu aquele livro há mais de um ano, ele está lá. Provavelmente você nunca vai lê-lo, porque você colocou na categoria de algum dia. Você já percebeu que não tem algum dia no calendário? Se você dissesse assim, até o final da semana que vem eu vou ler esse livro. Eu posso lhe garantir que o seu cérebro ia arrumar tempo para ler o livro. Mas como você colocou na categoria de algum dia, o cérebro diz perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos fazer isso. Então, primeiro eu tenho que transformar o sonho na meta. Como é que eu transformo o sonho na meta? Colocando uma data. Então, você tem que datar os seus sonhos para transformá-los em metas. Bom, mas isso aí é a primeira etapa. Eu depois tenho que aprender a transformar meta em realidade. Porque tem muita gente que transforma o sonho em meta e fica em meta. Eu não consigo fazer realizar sem transformar o sonho em meta. Ou seja, eu tenho que datar. No momento que eu dato, o universo começa a conspirar ao meu favor. Essa é a grande verdade. Agora, como é que eu transformo essa meta em realidade? Existem vários passos. Um deles, o seu objetivo, tem que ser algo que você quer e não o que você não quer. Ou seja, tem que ser positivo. Ah, eu não quero ficar doente. Isso não é meta. Eu quero ser saudável. Isso é meta. Eu não quero ser pobre. Isso não é meta. Eu quero ser rico. Isso é meta. Meta é aquilo que é, que é, e não aquilo que não é. Então, tudo aquilo que você coloca como se não for, que não é, ou seja, o que você não quer, é mais ou menos igual você dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Não é verdade? Então, eu tenho que estabelecer, tem que ser positivo, tem que ser datado, tem que ser objetivo, tem que ser comensurável. Ah, eu quero este ano ser 20% mais feliz que eu fui ano passado. Isso não é meta. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. É só você aprender a viver o momento. Então, nós temos que saber fazer essas distinções. O nosso tempo está acabando. Nós vamos continuar isso em outro programa. Ficamos por aqui. Até a próxima.